o cabelo chegar na império aqui eu e o mag olha aqui essa figura vem aqui onde é que você veio no caminhão onde é que você veio do caminhão onde é que você estava dá uma olhada meu povo, você tem cabimento eu parei no mercado lá no trevo do papito não é coisa de rir não, viu e ele veio trepado aqui, eu cheguei na império agora ele desceu aqui, eu estou até tremendo as carnes você quer ir para onde? eu estava em pariu, eu estava em pariu pois é aí eu peguei uma caminhão errada aí eu me lasquei meu Deus do céu obrigado Deus olha aí a molezinha que o Ed romou hoje